7, mais uma, troca aqui, 1, 3, 4, trocou, agora vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, trocou, 2, 2, ultima vez só pra pegar, tá? Finalizou Muito bem Segurou, abriu Junta nesse, vai Só paciente, vai e vem Mais um, um Vem, paciente, tá? Vamos, frente e trás Segurou Tocou Mais uma vez Aí foi o charme Voltou Voltou Com charme Sem charme Sem charme Olha lá, sem charme Só nos caras durão, vai Segura Mas tem lá o seu charme também Segurou, vai Só nos negão, vai Trocou, vai Trocou, vai E aí, vai no charme Dois, um Voltou Vai, e Mais um, vai Trocou, vai de novo Um, dois, três, quatro Três, quatro Muito bem, segurou Vou montar um outro Vamos de vai e vem Segura aqui E um Três voltou E um Três voltou E um Três voltou Tão um rebate Vamos rebatinho Lá Foi, isso Dois Um, dois Segurou Um, dois Segurou De novo Foi Mais um oito De novo Só mais um pouquinho Vai Um Três Quatro Sete Último oito Três Quatro Começa do começo Um Vou fazer um pedacinho Mais um oito De novo Vai Cinco E seis Sete Vai na frente Trocou Foi Mais uma vez E Um Voltou Isso aí vai Vamos fazer um pedacinho E Mais uma vez Volta pro primeiro E Primeiro Segundo Foi E No corpo E foi Repete Mais uma vez E Vai na tadinha de lado Foi E Mais uma Vem Um Oi Vai na tadinha Ó Vou criar um outro Ó Segura aqui Vai ser pra andar pra trás Tá Bem facinho Vou mostrar primeiro Ó E E vai voltar Abriu Vem Comenta Abriu Abriu Volta pra frente Um Três Bandira Mais uma vez Vem Um Já não vai Do chai Foi Foi lá É De novo De novo E aí Entra no chalinho Segurou Segurou Mais um Segurou Segurou Mais um E Volinho Foi De novo Foi Três E quatro E cinco Errei E sete E oito Vai Pode ser esse também Ó Foi Foi Pode ser esse Vem Foi Foi De novo Esse ficou até mais gostosinho Vai Vai Só pra pegar esse Vem E um Três Quatro Esqueci tudo já Nem sei mais qual é o primeiro Vai Tô lembrando Três Quatro E cinco Segura aqui Vamos começar Do começo Sete Agora E foi Vamos Pézinho Na frente Segurou E Viro E Trocou De novo Vem Viro Vai Vamo Vamo Fazer uma Tadinha De lá Sentir Vamo Andar Lá Para Atrás Segurou Voltou Foi Segurou Mais uma Vem Três Quatro Segurou Mais uma Segurou Só pra acabar Do começo Primeiro Sete Foi lá Pra Frente Viro Foi Isso aí Seu Elias Repete Mais um Vem Trouxo Fortia Três Quatro Olha Andadinha Foi E Três Repete Mais uma Dessa Vai E Vamos lá Pra Três Foi E Segurou Segurou E Vem Segurou Segurou De novo Vem Segurou Segurou Mais uma Vem Segurou Segurou Respira